Na moral, agora eu fiquei feliz, agora eu tava tchutei de anime A tchau de anime Eita, não lembro nem por onde eu gosto de entrar nessa porra Peraí, primeiro eles vão pegar embaixo, né? É, primeiro pro... Eu não sei onde é o... Não, o meta agora acho que é lá no topo, mano, não é não? Não sei Eu vou de Ibana, por ver das dúvidas de qualquer maneira Ah, eu vou de atordoar Eu já vi eclipse já, tava vendo aqui pelo... pelo YouTube Caralho, eu tô cheio de pelo do Bilbo, mano Nossa, eu juro que é por um segundo passando na cabeça Acho que dá até pra ver a hora que eu levantei Não faço, eu ia ficar em MNPY Eu ia falar, tô cheio de pelo no cu Quando a hora que você falou, eu tô cheio de pelo, automaticamente veio no cu no meu... Eu olhei pra minha câmera, eu acho que até deu pra eu pegar aqui, eu olhando tipo, o quê? Que reclamação estranha, mano Vocês acham mesmo que estragaram o jogo? É o que os Mongolau dizem, né? Ah, todo mundo fala que não estragou o jogo, tá assim? Vocês estragaram o jogo, vocês estragaram o jogo Mano, os caras falam que a gente estragaram o jogo Vocês fizeram o jogo ficar conhecido, aí trouxeram um monte de criança pro jogo Mas você sabe que isso é uma reclamação que eu também vejo, que tem muita gente que vai... É, porque o Rainbow Sixx era muito bom, aí vocês começaram a fazer vídeo e começou a vir um monte de criança A gente jogou uma gordita alfa, seu demônio É, 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 é Aí o... ué Tá falando do quê? Do Rainbow Sixx New Vegas? Que era muito mais velho que a gente? Hahaha Sei la, de onde é que esse cara saiu, mano? Saiu um bagulho que eu não entendo, véi E alle vão parado atrás do meu drone É embaixo? É lá em cima, pouto Ah! Lá em cima O meta realmente O meta virou! Eu acho que mudou o meta porque agora é melhor jogar a porta da garagem, né, mano? Ah, mais ou menos, porque ninguém meta jogando de termite nem de mana, né? Não, porque ninguém pega mais esses spots malditos, hein? É, faz sentido. Então o primeiro meta virou... Vocês viram o que ele vai fazer? Vocês viram? Vocês viram, né? O que ele falou? Vocês viram, né? O que ele vai fazer aqui? Faga com isso, caga. Alguém vai sair na porta principal, caga. Tem uma portinha... Tem uma portinha quebrada da escada. Ele tá olhando a câmera aqui, ó. O vídeo tá parado aqui. Cuidado pra ti. Pior que eu tô sem ping. Tá aberta a porta aqui. Mira na porta, mira na porta. Já tava subindo, já. Tem um cara na porta. Tem um cara na porta. Eu vou tentar entrar por baixo, Drizzy. Porque não... Por aí não vai dar não. Tenta me dar um cover na porta aí, só pra ninguém malotar de cima. Eu vou olhar só pra baixo. Mas é a porta ali embaixo, você disse? Não, a porta que vem de cima. Que desce a escada. Caracol. A de baixo eu ia olhar pra ela. É, pode ter cara no andar do meio, já. Tenta, vai, foda-se. Ai, tomei. Mas tô vivo. Tô vivo ou tô vivo? É de dentro, do buraco lá. Tá marcando. Nossa, eu tô muito desconcentrado, mano. Que isso, Termite. Aí jogou o filho, hein, mano. Eu vi até o berrinho dele. Ah, eu sempre caio daquele lugar. Você vai cair também, velho. Faz rapel aí. Esse lugar é ele sempre? Pode ressargar aqui, Clay. Ah, não dá pra ir ver. Pior que se o cara pulasse a janela, que matava nós dois, né, Clay, mano. Recarregando. Recarregando! Tá aqui comigo? Bebei. Bora o Twitch, bora o Twitch. Lá dentro do, do bombear. Merda, foi mal. Me matou daí, ô Trentson. Nossa! Que época, mano. Que época. Nossa, meu medo tá horrível hoje, mano. Tudo que eu tava, eu tinha recuperado ela ontem, eu já perdi. Se não tivesse, se não tivesse caído no Capca, a gente tinha caído na Frost. Nossa, que medo. Ai, que medo. Não dá mais pra dar esses ruchos no jogo, não, velho. Ai, ai. Pizarro, eu tava mal focadão, mano. A gente tá mal distraído. É só eu, né, mano. É minha beleza. Ah, tu fica falando dos bagulhos e me distraia aí, mano. Pior que eu não gosto de defender aqui onde a gente tá pegando. Mas vamos aí, né. Vamos aí. O João Vitor mandou ali, ó. Vocês não estragaram o jogo. Vocês deveriam, inclusive, ajudar a desenvolver o Rainbow Seven Seed. Rainbow Seven Seed foi o melhor nome que eu já vi. Arco-heiros 7. O cerco. Ligação, ligação. Já abro. Ah, nem fodei, nunca fui avistado. Já estragaram meu... Estragaram minha câmera, já. Fodidos. Ninguém vai fazer ligação? 10 segundos restantes. Eu não tenho como poder ligar só não, meu ousado. Eu preciso ligar pra minha mãe e falar que tá tudo bem só, mas... Não sabia que isso era tão importante pra partida. Bomba localizada pelos inimigos. Bomba ativa. Focal, joga uma comida aqui, por favor. Aí foi unexpected. Puta, pior que eu desatei. Ai, ai. Tô tomando. Ai, errei. Puta, que pariu. Eu aprendi até a jogar câmera nesse jogo. Eu sou um imbecil mesmo. E voar e ativa. Não, uma trevação ativa. Recarregando o município. Me dogonaram. Me dogonaram. Para de zoar o mineiro, mano. Cara, tem briga pra ele. Não, não, não. Só repartei. Porque você não ouviu. Gibana. Gibana. Tem um subindo já aqui. Tem um aqui, bando na garagem. Cuidado com o carabói aí, mano. Peguei um. Tinha outro entrando. 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 Tá por fora ali. Não tá de ótica, não? A ver se onde ele tá. Não. Nossa, entendo. Se continuar nessa área. Os inimigos se detectarão. Nossa, por sós o maluco pinou, velho. Se carrega, mano. No mesmo andar que eu tô bem. A gente tem a gente pegar aí. Nossa, o maluco pinou muito, velho. O que é isso? O que é isso? Deixa alguém pra nós, mano. 5K? Foi 4 já? Foi 4. Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não tô de jeito, de jeito. Ah, me levou. Deu não. Tá lá no fundo. Ah, mano. Eu tô muito mal hoje, velho. O que tá acontecendo, mano? Que isso, velho? Nossa, beleza. 5K, mano. Foi 4K e uma assist. Ah, não contou assist. Porra, que maldade. Que isso, meu bruxinho. Ah, vai Drizzy. Volta, Drizzy. Volta, Drizzy. I need you. I need you. Caralho, ontem que fazia um ano quando eu jogava Rainbow, tava de boa, mano. Hoje eu já virei imbecil. Eu conheço todas as paisagens. 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 Ah, esse meu pentakill não vem, mano. Esse meu pentakill não vem. Meu pentakill. É na sala da bota, é na palma da bota. Bota o sorriso na bota e banda da bota, tá? O pai falou que ia jogar hoje, mano. Vamos ver se ele vai cumprir. Precisamos encontrar a bota. Ele falou que ia baixar o Rainbow lá. É na sala da bota, é na palma da bota. Mas só jogo com ele se vestir de Valky. Pegar embaixo. Ai, eu achei desnecessário. Eu sou... Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Esqueci de fazer Thumb pro meu vídeo. Cadê Uno? Eu tô chamando os caras pra jogar Uno faz um mês, mano. Ninguém quer jogar Uno comigo, ó. Vamos jogar Uno, Paty. Eu topo. O cara não quer, mano. Tem que jogar Uno só aí você. Ah, mas é chato, né, mano? Não sei. Eu vou jogar só eu. Vou jogar só eu online. Tô dando mal da campanha. Tem como você e o Parif me mandar um salve, por favor? Só vê aí, mano. Quem é o Parif? A missão é localizar e desativar ele agora. Onde ia ser bom ver aqui até agora? Eu tô indo aí deixar o... Eu tô indo aí deixar o defuso com vocês, galera. Pega aqui, ó. Opa! Muito obrigado, hein, ô... Match Week. Adriss, tinha cara marotano. Tinha cara marotano. Tinha cara marotano. Onde tá esse bomb do caralho? Eu não faço ideia. É aí embaixo, na garganta. Vamos dar a volta lá, então? Quebrar essa porra? Por aí? Eu vou embaixo. Eu vou embaixo lá com os caras. Tinha um cara aí. Tinha um cara aí. Tinha um cara aí. Bota o sorriso na cara e manda embora o patifão. Tem um laser descendo na escala de laser agora. Daí a volta. Sem drone. Solte o vento da garganta. É na palma da bota. Ae, boa, velho. Já abriram tudo lá. Já deixaram tudo aberto. Mano, que choque. Porra, que robô kill, amigo? Ah, meu Deus do céu. É na palma da bota. É na sola da bota. Tá aqui. Tá bom. Vou olhar. Permete não ter mais um não, mano? Eu tenho qualquer coisa. Tem uma brequinha. Qual lado você quer? Da esquerda ou da direita? Da esquerda, esquerda, esquerda. Da direita não tem mais ninguém, não. Opa! Ai, quase me pegou a Valk, velho. A escala da marca do caixa. Pra trás. Boa. Ah, o cara tem o dom de aparecer na hora certa, né, meu irmão? É incrível. Ah, Valk barotando. Nossa, olha essa Valk jogando, velho. Quem é onde é que mata essa porra? O que a gente tá fazendo aqui? Vê se o sapão tá aberto, Zeste. Quebra? É na palma da bota, tchá 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 tchá. E no compasso dessa bota, batendo a bota no chão. Um planta e outro marco. O poder do ativador não está mais sob sua guarda. Como morreu? Pode que lima, ele queima. Ai, velho. O que tá acontecendo, velho? 10 segundos. Olha, eu só consigo colocar... Eu só consigo colocar a culpa em mim mesmo. Eu não sei o que tá acontecendo hoje não, mano. Fica calmo. Quer coisa? A gente vai pro Minecraft. É, tô calmo. Quero que todo mundo se foda. A gente vai pro Minecraft. Eu tava jogando normal ontem, mano. Que bobochante. Bobochante. E no compasso dessa dança... É, eu acho que é a lua sangrenta, mano. Hoje não é meu ascendente. Hum, é verdade. É o que eu falei do Ganon. Temptsicir. O que ele tampou nesta manutenção? Isso não desapareceu? Esse jogo tá belangado. Tá, obviamente. Sista como fazer tão interessante, ele é o Homek que me legal um ar supposed. Quem? Ai! Ai! O que ele não conhece ele? É jovem. Não é! Ai, quem mas fica mesmo? O que ele é o Homek? Eu estou atlalanta... Quem? Eu estou atalanta... Tem 아버k, corre. Ô, Frosch, coloca uma na frente da escada amarela que provavelmente eles vão tentar me rushar aqui enquanto tiver queim. O que está se caindo, mano? O que está se caindo? Aqui no compasso da sala. O que? Aqui no compasso da sala. Ai, tomei. Tem alguém... Como abrir aqui? Não. Sorry, dude. Termite descendo. Patiou, está mirado na porta. Na escada? É, está na escada, mas está mirado na porta. Desceu agora, mas deve ter alguém mirado. Tem, tem alguém mirado. Tem um Blackbeard, tem dois caras mirados. Um Blackbeard e um Tetris, os dois avançaram. Um Blackbeard está mirado com o escudo. Vamos tentar abrir agora. Atrás do carro, já sei onde eu vou pegar esses caras. Ah, mas não vou poder passar ali. Ai, carai, que isso? Quebrei o radinho. Alguém olha a câmera e vê se tem gente lá em cima. Por favor. Último andar. Vamos parar. Tem o principal. Não, está nesse último andar. Dar logo para pegar uns dois. Abrei a garagem. Tem nenhuma. Caraca, deixa o... Bebe de queim. Chega a termite. Fiz o que deu. Nossa, olha a minha mira. O que que tá acontecendo, velho? Demônio. Que hora pra pinar, velho. Merda, cara. Focos, quatro é de vida. Tem dock não, né? Tem minhas vezes cargo do Kermach. Só segurar as escadas. Valky, recua. Só segurar as escadas, mano. Não sei se eles tinham matado o Thermite, mas eu acho que eu matei o Thetian. Caralho, velho. O drone quase me matou, mano. Eu tô com cinco de vida e tentou pular na minha cara. Nunca tinha visto isso. Tem outro drone aqui. Mano, eles podiam fazer um drone que dá dano, né? Que encosta em você e te dá dano. Já sei, engraçado, mano. Os cara correndo. Os cara correndo do drone que eu preciso... Um drone que te dá soco mesmo. Te dá um socão. Auxílio de cheater em sua colocação. Não vale a câmera não, cara. O flash, o flash. Vai entrar na, vai entrar na, vai entrar na. Na porta da A. Onde está? Está na amarela. Olha, na escada, Blackbeard. Os três na escada, os três na escada. Está tudo lá. Desceu já, já entrou. Restam cinco segundos. Não vai dar tempo, não. All dead, bro. Boa. Ainda pisou na trap. Eu vi daqui, ele... Ah, este lá dentro. Eu tô muito empatia, mas tem que dar a bunda aí, mano. Ah, era assim? Após pensei que se você fizesse assim, o que uso, eu daria a bunda. Eu entendi errado, pessoal. Eu não assinei isso contra a Day, não. Não tem problema nenhum. Fala com os meus advogados, por obséquio. Caralho, eu passei uma hora jogando caça terrorista, mano. Era pra eu estar com a miratinha e... Ó, eles ganharam garagem, eles ganharam em cima. Eles vão colocar, eles não vão colocar aquele spot de merda ali. Ganharam. Ganharam. É sim, ganharam também. Vai ser no... É... Vai ser na recepção. Vou de glass. O único lugar que sobeu agora é a recepção. É bom ter, deixa eu pra quebrar os um plusinho de zone aí. Boa, boa. Cuidado com isso. Vocês ensaiam um plus lá na frente que eu vou pegar por trás. Eita porra, só porque a gente já postou o cu. Ou você quer me pegar por trás, eu fudeu. Batendo a bota no chão. A live sem eco. É na palma da bota, é na palma da bota. Não dá pra plantar ainda. Foi a recepção mesmo, né? A impressão minha. Uhum. É, o meu lugar que sobrou. Não, dá pra colocar no outro lá que tem o banheiro, não dá? Ah, não, tá. Não, é recepção, tem o outro lado lá, aquele horroroso. Só tem esses três lugares pra bomba. É garagem, lá em cima e recepção. Faltam dez segundos. Garaz round, vai. Ganha isso agora e defende. Capcam. Cinco segundos pra inserção. É por isso que a gente tirou o cidadão, velho. Eu não vi, eu não vi... Eu não vi frost. Maruzando alguém aqui? É na palma da bota. Não, não vi ninguém, mano. Passei de boassa. Opa, me viram? Agora vai marotar. Vou tocar os celulares. É, Drizzy, quer? Eu consigo. Abre tudo quanto quiser. Nossa, mano. Já tô dentro. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, não põe a boca aí, não, velho. Que aí eu não me seguro, mano. Não resisto. Vai devagar com essa boquinha aí, pô. Ah, me pegou. Tá bom. Oxi, só viu sanguinho na cabeça. Nice round, Drizinho. Esse é o Drizinho que eu conheço, porra. Vambora. Saiu o sanguinho da bunda ali, tu viu? Eu vi. Saiu o sanguinho da bunda, sai o sanguinho da cabeça quando eu atirei. Tudo bem. Nossa, galera, só se xinga nesse jogo, mané. Caralho. O que que aconteceu agora? O que você fez com o jogo, Paty? Os caras todos se xingando. Pô, faz três meses que eu não jogo, mané. Eu sou... Eu sou o último culpado dessa vez. Dessa vez, eu não tenho culpa. De Frost eu tô horrível. Quer arma AP? Arma AP nada, velho. Tem que dar na boquinha. Você dá um tiro de pistola, na boquinha mata. É, eu não gosto da arma do Gladden. Não se jovem, não. Nossa, eu amo o Gladden. Essa skill de ver através da fumaça dele é mais quebradinha. Mas com aquela câmera... Você sabe que aquela câmera da Frost, lá, além de inquebrável, ela... Ela vê através de fumaça também, né? Eu quero que você abra fixa pra mim, cara. Eu quero que você abra aquele sapão. Pera aqui, ó. Que isso, que isso? Só um ele ofereceu, mané. Você vê... Amigo, você quer que eu faça um favor? O cara já pede a manha. Também, ó. Quebra aqui, ó. Tem drone, mano. Eu vou tentar cuidar disso e eu vou deixar bastante ela aqui de cima e de volta no mapa. Eu vou passar algum pixel. Eu quero que você acabe com o mapa, mano. Estou todas as paredes pra ele cair. Mano, eu não faço ideia de onde está esse drone, que é que é aflição do caralho. Marote, marote, marote. 2008, marote, 2008. Vai, Teriz, 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 vai, Teriz. 2008, 2008. Já deu muito tempo, né? O cara já vai pegar no banheiro. Nossa, eu não joguei nenhum guu, velho. Vou jogar agora. Parece que eu não quero com o buraco do rato, velho. Será que eu vou atravessar aqui? Caralho, esse jogo é muito bom, né, mano? Puta, jogo bem feito, velho. Que melhor eu não vi isso aqui. Tipo trocando, mano. Se esses caras estiverem meia na live, eu tô fudido. Tiro tá vindo da portinha do canto lá. Da garagem. O mago bandido está trocando o tiro. E ele morreu. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele tomou tiro? Lá de fora, lá de fora. Tô ouvindo o passo com a ela ali, hein? Durando a Twitch, entrando na A. Da B. Ingi tentaram vir por aqui. Boa. Peguei Vika. Boa. Escada amarela, hein? Escada amarela. Boa. Resta um inimigo. Ligiano. Good game. É que é o melhor de lá. Tem que ficar ligeiro só, mas... Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Restam 5 segundos. Não, ele vai aguardar. Gente, aí. Não passaria nem dos arames. Vencemos, Trisinho. Olha aí. Voltamos para os rankings, mano. Eu voltei. Eu aqueci no finalzinho aí, mano. Eu aqueci no finalzinho. Mas você tá voltante. Tá voltante, porra. Vambora. Vambora. Obrigado.